Aê, vamos se preparar, vai se preparar na frente aí mulher, vai É, não falha aí, para de palhaçada, porra O papai quer te pingar E aí, DJ Keren, tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando as piranha com sede, tu é mal, hein, fi Ela, ela é piranha, ela tá que tá Taca a bus, taca a busita pra cá O papai quer te pingar Taca a bus, taca a busita pra cá Taca a busita pra cá Taca a bus, taca a busita pra cá Taca a busita pra cá Ela senta na pica, rebola na pica De quatro na pica, sentando na pica De lado na pica, sarrando na pica O papai quer te pingar Ela senta na pica, rebola na pica De quatro na pica, sentando na pica De lado, sarrando na pica Na pica, na pica Passa, 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 passa Passa a língua no meu pirulito Na cabecinha do meu pirulito Passa a boca no meu pirulito A língua na cabecinha, cabecinha Na cara, diga, 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 diga Vai aí, para de palhaçada, porra O papai quer te pingar E aí, DJ Keren, tu é o brabo por quê, meu bom? Tá deixando a piranha com sede? Tu é mal, hein, fi? Ela, ela é piranha, ela tá que tá Taca, buss, taca, bussita, baga O papai quer te picar Ela senta na pica, rebola na pica De quatro na pica, sentando na pica De lado na pica, sarrando na pica O papai quer te picar Porque ela senta na pica, rebola na pica De quatro na pica, sentando na pica De lado, sarrando na pica Na pica, na pica Passa, 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 passa Passa a língua no meu piruleto Na cabecinha do meu piruleto Passa a boca no meu piruleto Alenhando a cabecinha, cabecinha Vai, cara Aê, funkiano tube Já esquecendo a vinheta, hein, vagabundo